Música A adesão da comunidade ao projeto de assistência em saúde SUS qualificada e humanizada, que é desenvolvido pelo HG, tem garantido a melhoria dos diferentes serviços, por meio da substituição de equipamentos, da reforma de alas e do oferecimento de novas tecnologias. A exemplo disso, a entrega das benfeitorias pela Liga Feminina de Combate ao Câncer à Oncologia do Hospital Geral. Através da inserção da comunidade na busca de soluções para os problemas que diariamente a gente enfrenta na assistência na área da saúde, nós consigamos reduzir uma série de deficiências que existem nesse dia a dia e que podem ser supridas por ações coletivas e ações solidárias. Nós ao longo do tempo temos várias iniciativas que redundaram na viabilização da estrutura para videoconferência dentro do nosso hospital, o sistema de resfriamento capilar que impede os pacientes de perder o cabelo durante a quimioterapia. E mais recentemente estamos entregando o reto sigmoidoscópio, que é um aparelho que permite que o paciente tenha a sua avaliação intestinal no próprio atendimento ambulatorial, sem que o paciente tenha que se destinar à rede. Da mesma forma, o laringoscópio permite que o paciente seja avaliado na laringe, de modo simultâneo ao atendimento, sem que também tenha que ir ao sistema. A Liga Feminina de Combate ao Câncer está disponibilizando duas ferramentas muito importantes para o diagnóstico e o melhor rendimento do atendimento para pacientes. O hospital e a universidade têm angariado uma credibilidade e um reconhecimento pelo atendimento qualificado e humanizado dos pacientes. Dessa maneira, o Hospital Geral tem conseguido exercer o seu compromisso com o apoio da comunidade e alicerçado em credibilidade na entrega de soluções que muitas vezes o sistema não poderia ofertar.